Na oficina vão participar alguns alunos seus, Cleidiane. Desculpa, gente. Uma boa tarde para todo mundo. A gente vai começar a oficina de aquarela com a artista visual Rosângela Grafetti. Então, pessoal, deixa eu apresentar ela para quem não conhece. Ela já esteve em uma fala, em um momento com uma turma em que eu estava ministrando e que foi aberto para outras pessoas. Então, talvez alguém já tenha visto a Rosângela. Ela trabalha com pintura contemporânea, pintura em tela, mural, também com cadernos. E também atua como orientação em artes e ilustração. Eu sou uma super artista, caminhante das florestas. Eu, particularmente, pesquiso muitos trabalhos da Rosângela. Já fiz um trabalho extenso, tanto no mestrado quanto no doutorado. Ela agregou as minhas pesquisas. E não vou me estender muito, porque a gente quer trabalhar, né? Produzir. Então, eu agradeço, Rosângela, pela sua disponibilidade em ofertar essa disciplina. Estamos muito contentes aqui de você poder compartilhar um pouquinho do seu aprendizado, de tudo que você sabe. E ansiosos também por essa oficina. Qualquer dúvida, pode me perguntar, pode mandar mensagens no chat. Logo em seguida, eu vou encaminhar o formulário de presença, para vocês preencherem. E não esqueçam, vou colocar no chat. Então, para ganhar certificação, é necessário o preenchimento desses formulários. Ainda, colocarei ali o link do grupo do WhatsApp, que a professora Rosângela vai dialogar com vocês. Ela vai explicar melhor como é que vai ser a dinâmica desse grupo, um grupo temporário. Até mesmo para compartilhar os resultados da oficina. Peço também, mais uma vez, quem tiver a disponibilidade para ligar as câmeras, e assim a gente ter uma tarde mais próxima, apesar do nosso novo formato, novo modelo de trabalho. Então, eu peço que quem puder abrir a câmera aí, para a gente sentir um pouquinho mais essa afetividade nessa tarde, nessa uma hora de trabalho. Ok? Então, passo a palavra, Rosângela, para você. Muito bem-vinda. Obrigada, Cleidiane. É fantástico sempre trabalhar com você, falar um pouco de arte com você. Sua sensibilidade é fantástica. E eu, quando eu converso com a Cleidiane sobre floresta e sobre as coisas de arte, ela parece que abre umas antenas, assim, que ela capta de uma forma incomum o que eu estou querendo falar. Então, eu sou artista plástica, e eu pesquiso algumas coisas relacionadas à natureza, à vegetação. Em paralelo a isso, eu ministro aula de pintura, técnicas de pintura. Eu sou formada em pintura. Eu me formei em 99. Então, tem alguns anos aí trabalhando com isso, e pesquisando aquarela, pesquisando arte de modo geral, e algumas técnicas, né? Deixa eu colocar aqui mais. E a aquarela, ela entrou na minha vida, e eu acho que é interessante falar sobre isso primeiro, rapidamente. Eu vou falar bem rapidinho alguma coisa da história da aquarela e um pouquinho de como a aquarela entrou na minha vida, porque eu acho que isso é um pouco o resumo da aquarela, da história da aquarela. Então, eu me formei em pintura, e, basicamente, de forma forte, eu comecei a trabalhar com, e trabalho com pintura, trabalhos grandes, grandes formatos, e pintura óleo, pinturas pesadas, pesadas literalmente. E a aquarela, eu sempre utilizei a aquarela como no início, há 20 e poucos anos atrás, 22, 23 anos atrás, como um acessório de viagem, era algo para que eu pudesse reportar a lugares que eu ia. Então, eu utilizava muito a aquarela como uma forma de registro mesmo, registro de viagem, tá? E é, primeiramente, eu gostaria de começar falando para vocês, tenham cadernos de viagem, tenham caderninhos, tenham materiais para vocês poderem estar esperando no, sei lá, caderno pequeno, cadernos grandes, se der tempo, eu vou mostrar para vocês alguns, tá? Então, primeiramente, a aquarela era, eu não tinha como a técnica, eu tinha como algo que era, que eu usava para registrar algo, alguma coisa. E isso é um pouco como aconteceu mesmo, como a técnica da, hoje é diferente, hoje eu uso a técnica como uma obra pura. Não como um caminho, ela é o fim, há muitas vezes. A aquarela, remonta-se, dizem que ela surgiu há mais de dois mil anos atrás, algumas pessoas dizem que os papiros dos egípcios eram já feitos com a técnica de aquarela, existem muitos sentidos diferentes em se falar aquarela, porque a ideia de se trabalhar com um pigmento, a goma arábica, que isso sim é de dois mil anos atrás, e em cima de um material poroso, um material orgânico, como no caso o papiro, ou mais tarde, na Idade Média, o pergaminho, outros materiais, ou agora atualmente superfícies feitas de algodão, isso vai mudando e vai variando muito ao longo dos séculos. Então, eu vou falar mais dos últimos 200 anos para cá, porque na Idade Média a aquarela surge novamente no sentido de ser um trabalho de ofício, de registro mesmo, de livros, das iluminuras, mas aí alguma coisa, eu não vou entrar nesse assunto, porque nós teríamos que datar muito e falar a respeito de, aqui é feito com ovo, então é têmpera, não é aquarela. Então, é extenso antes de 1800, para se falar de aquarela. Então, eu vou falar a partir de 1800, quando, na verdade, quando as indústrias do Insuri Newton e Derwent na Inglaterra, eles começam a produzir mesmo a tinta aquarela para, em prol de uma demanda, viagens, expedições charmosas ou históricas para se registrar botanicamente o lugar ou geograficamente o lugar, precisava de um aquarelista, um aquarelista formal, contratado, trabalhado, não necessariamente um artista, acredito que todos eram, mas o objetivo era alguém como se fosse um fotógrafo da expedição, né? Então, a aquarela, daí, a partir daí, ela tem um boom e ela começa a ser difundida, né? E eu acho que já dá para começar a passar os slides. Eu vou falando ali um pouquinho. Ok, Rojá, coloque. Se não, eu também mostro aqui o que eu peguei dos livros aqui de casa, de uma forma bem... O que é aquarela? Então, a aquarela é um pigmento, isso eu quero que vocês fiquem bem com isso, assim, na cabeça, assim, né? O que é aquarela? Aquarela é um pigmento, água, algo que grude esse pigmento junto junto com a água que dê uma certa elasticidade, que não seja estanque, que dê uma permanência nesse pigmento, porque se eu colocar só água e pigmento, imagina como se fosse um pó, tá? Que eu coloquei aqui num tecido. O que acontece quando seca? Se eu bater, ele evapora, né? Esse pó, tudo se fosse usado de barro, alguma calça, alguma camiseta, isso. Então, assim, quando acontece, eu preciso de algo que fixe, né? Imaginem bem isso que eu falei do barro quando uma criança se suja, né? Então, se eu esfregar, aquela... Barro seca um pigmento, né? Se a criança... Deixa eu ver, tá? Tá visualizando aí? Tô. Aí, ótimo. Obrigada. Isso. Então, aqui, é um trabalho do Debreu no Brasil, tá? E ele... Aqui é um exemplo do que eu falei pra vocês, da aquarela, tida como algo que é uma pintura de um artista, mas é também algo pra registrar um momento, pra registrar uma região, né? Então, ele tinha que ser fiel ao relevo, à planta que ele estava encontrando. E isso seria associado a um histórico daquela viagem. Isso seria um registro daquela viagem. Pode passar pra... Pra próxima. Isso, Brasil. Aqui, o William Turner, maravilhoso, inglês. Aqui, nós temos a... É uma paisagem, é uma representação de uma baía, ok, mas ele tem uma questão artística aí que eu acho fantástica, né? que é a força de um pigmento que ele... Azul ultramar, ali, forte, azul da Prusse. Então, eu consigo até, olhando pra essa imagem, ver alguns pigmentos crus que ele colocou, alguns pigmentos bem primários, né? E é um... E ele consegue estar nesse limite entre o que é o pastel e o que é o tinta óleo, por exemplo, né? Ele... É um trabalho lindo. Então, aqui, é um exemplo, né? Um artista... Esse é um artista americano, né? Thomas Morin. Esse é um trabalho... Ele registrou muito paisagens. Não é o artista mais importante da Aquarela, dos Estados Unidos, mas eu queria falar sobre esses continentes, esse pessoal que está trabalhando no final de 1800, início de 1900, tá? e em partes diferentes do mundo. Eu queria falar um pouquinho disso, assim, né? E eles registrando paisagem. Então, é um registro do local onde eles iam. E, às vezes, um estudo pra uma futura pintura, né? Então, esse é um trabalho de 1870. E... Aí é o... A área do Grand Canyon americano é bem... Bem bonito, se segue. Pode passar pro próximo. Aqui, eu já pulo pra um artista que eu amo uma pintura do Paul Klee de 1914. E... Pulo, mas não é tanto, né? É recente, em 1914. E aí também é o registro de uma viagem. Uma viagem do Paul Klee vai pra Turquia e ele faz uma série de estudos de locais onde ele passa, estudos de paisagem, né? E eu acho essa série com cores terracotas e azuis e pigmentos incríveis, assim. Eu poderia ficar falando a tarde inteira só desse trabalho dessa série do Paul Klee, tá? Eu sou apaixonada por essa... Por isso. Se vocês quiserem fazer pergunta depois, podem perguntar. Eu falei que eu ia falar um minuto só de história, né? É só um passandinho, assim, pra vocês verem um pouquinho de alguns artistas, uma pincelada rápida de alguns artistas que começaram a utilizar a aquarela no início da aquarela, tá? E como que isso se deu, assim, como que era a pincelada? Aqui também, aqui em Rimatisse. E aí, aqui, percebo uma cor autoral, vermelhos, azuis, amarelos. Fouve uma coisa, né? É lindíssimo também esse trabalho dele. e eu queria que vocês vissem que há um desprendimento dos trabalhos anteriores, não do Paul Klee, né? Mas de uma aguada lisa. Aqui eu vejo pinceladas, eu consigo ver a marcação de pinceladas na aquarela, tá? Então, só pra vocês terem uma... Então, a gente vê um pouquinho de um registro do momento histórico, de paisagem, e aqui, com o Matisse, já começamos uma aquarela autoral, tá? E aí, essa é uma obra de 1915, 1905. E aí, essa obra é... A partir daí, a aquarela entra em... em estilos, aí já a fabricação, não existem só duas fábricas que fazem na Inglaterra, aí começa-se a... E é também a produção e venda em larga escala de tinta, aquarela. Então, é ensinado em algumas escolas, mesmo que seja em elite, mas a tinta aquarela, ela é difundida. Então, eu estava falando pra vocês, aqui é um trabalho meu, um exemplo de campo do... Um trabalho rápido, semelhante ao que vocês vão fazer daqui a pouco, tá? Que é uma aguada muito simples de 10 minutos, onde... Eu quero que vocês percebam... Eu fico colocando a mão pra vocês tentando tocar, queria que vocês ficassem vendo a minha mão tocando. Então, isso é um caderno, não tá aqui comigo, senão eu já ia mostrar ele ao vivo pra vocês, tá? Pode passar pro próximo. isso é um exemplo de... Deixa eu ver se eu trouxe a... Alguém tem alguma pergunta? aqui, nesse caso, eu acho que eu já vou colocar pra... Eu acho que eu já vou passar pra... tem uma perguntinha ali da Taliane, não tô conseguindo colocar em tela cheia, Taliane, questões técnicas mesmo, mas eu posso mandar no grupo essas imagens depois, tá bom? Não tem nenhuma referência, não tem nada, é algo assim, só porque o que eu tô falando aqui com vocês, se vocês perguntarem onde que tá a mãe dessas imagens, eu não vou nem saber nem onde que tá o meu caderno, entendeu? E se eu abrir outro caderno, vai surgir outras paisagens, outras coisas aqui. No caso, a partir daí, sim, eu tenho uma... Eu tô com a imagem aqui comigo dos trabalhos que eu fiz pra gente estudar junto, e aí eu vou começar, eu vou filmar, eu acho que eu vou virar a câmera aqui pra... pra gente ver aqui. Tem como deixar grande essa... Eu posso parar a apresentação, então, ou vou? Pode. Depois a gente volta pro material ali. Tá bom. Só pra eu falar esse aqui. Você quer adiantar qual material o pessoal precisa estar em mãos, apesar que tinha a listinha lá, né? Isso, não, mas só pra eu falar aqui rapidinho disso aqui. Então, por exemplo, essa imagem, ela tanto pode ser um trabalho abstrato, tá? Totalmente abstrato, como ela pode também insinuar uma paisagem aqui, tá? Ela pode remontar a algo assim. E aqui, eu separei esse trabalho pra vocês, pra que vocês vissem duas coisas básicas da aquarela, que é uma aguada com cor, tá? Uma aguada sobre aguada, uma transparência de cor, e uma textura gestual com pincel, que é basicamente do que nós vamos falar hoje. Então, aqui eu tenho duas coisas, dois elementos da aquarela, tá? Que se jogam aqui. Então, isso seria o resumo da história da aquarela, é aguadas com gestos, tá? Então, esse efeito aqui, depois, tem uma série de elementos aqui, de como é colocado a água, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Nesse trabalho aqui, que seria o próximo slide, que não precisa mostrar, que eu já vou mostrar aqui, eu vou ter alguns elementos aqui, que eu poderia usar, alguma máscara, algum elemento externo ao papel e à tinta, em que eu optei aqui por separar algumas coisas que vocês tenham em casa, como vela de vela, vela de... Tá? Então, quando você passa a vela, ela veda o papel, tá? Só para explicar alguns brancos que estão aqui. Nesse exemplo aqui, eu deixei mais forte a questão da vela dos brancos, para que vocês vejam bem como ele fica, como ele pode ficar interessante como textura e como preservação ainda dos brancos do papel. Eu acho que vamos voltar para o material ali, para falar daqueles últimos slides ali do material. está aparecendo? Está aparecendo, né? Pode ir para o próximo. Isso. Aqui, eu coloquei para vocês, depois é possível compartilhar no grupo, um exemplo de cores e também de marcas de tinta aquarela. Rosângela, o que eu poderia usar de tinta aquarela para começar? Eu não tenho nenhuma tinta, eu vou comprar. Você precisa de um azul, de um amarelo e de um vermelho. É isso que tem aqui. Se eu tiver que comprar uma segunda tinta, eu compraria um segundo tom de azul, um segundo tom de vermelho e um segundo tom de amarelo. E assim, sucessivamente. Já comprei, já tenho três tons de azuis interessantes, um magenta, um alisarim, eu tenho três tons de vermelho e tenho três tons de amarelo. Aí, eu partiria para um preto, um branco, um laranja, um verde. Aí, eu passaria a comprar outros pigmentos. Por quê? Porque a partir dessas cores que eu passei para vocês, eu faço a minha paleta de cores, eu faço todas as outras cores. Então, aqui um exemplo. As aquarelas podem ser o mesmo tubo de tinta, por exemplo, aquele azul ali de cima. Ele pode, um azul puro, de uma marca chamada Roradão, uma linha Roradão da Schminck, alemã. Ele pode custar, pode ser um pigmento puro, pode ser um valor maior, mas ele vai render muito tempo. Então, eu tenho um tubinho ali que eu vou fazer um investimento, mas eu vou ter por dois anos e a tinta, ela vai ficar mais transparente, o pigmento é mais puro. Em compensação, eu vou ter uma linha Cotman, da Unisurinito, que eu adoro, que é uma linha escolar, não escolar criança, tá? Aquarela líquida não é indicada para criança nunca. Ela sempre será tóxica, não é porque ela é a base d'água que ela é a tóxica, tá bom? As aquarelas para criança são aquelas aquarelas de pastilha bem clarinhas que tem pouquíssimo pigmento. Eu vou começar a falar de toxicidade e vou muito longe. Eu acho que pode passar para o próximo pigmento, para o próximo aí. Então, aqui eu deixei um exemplo para vocês de tanto ali eu coloquei uma linha Pentel, tá? Eu comecei a minha primeira, o meu primeiro kit de aquarela foi Pentel. Eu adoro essa marca, tá? É uma linha escolar, faculdade, a gente chama. Quando eu falar escolar, eu estou falando nível universitário, né? E eu gosto bastante dos pigmentos da linha Pentel, desses tubos que estão embaixo. E como eles têm às vezes talco na composição, às vezes eu uso independente do que eu venha a fazer, porque ele vai dar um refeito, ele vai dar uma rajada diferente. Agora os pincéis. Aqui, um exemplo de pincéis chatos. Não, não, não caçou ainda se meu pincel é todo descabeladinho ali, tá? Eu adoro aquele pincel ali. E aí tem pincéis com pelo natural ou eu tenho uma linha da Keramique que eu gosto bastante, que é aquele coloridinho ali que tem um, que são, tanto eu posso trabalhar com pincel profissional como posso usar esses pincéis da linha Keramique que são muito bons. Então é interessante eu ter um pincel chato pelo menos, pelo menos um. Aqui são pincéis redondos. O que que é o pincel redondo? é um pincel que ele absorva uma quantidade de tinta e que ele possa fazer uma linha zero, se eu quiser, ou uma linha 20, tá? Eu vou explicar aqui pra vocês daqui a pouquinho. Então esse é um pincel bom. Então eu posso ter um pincel só, tá? Aqui não é que eu tenha esses pincéis aí todos pra coisas diferentes. Eles são como se fosse o mesmo pincel que eu deixei de exemplo pra vocês, tá? Aí eu acho que pode cortar pra mesa de novo. aqui. Aí aqui, pessoal, eu coloquei pra vocês para caso você queira fazer a sua própria tinta aquarela, né? É interessante ter uma goma arábica, tá? É possível fazer a sua própria aquarela ou também às vezes eu uso pra dar maior elasticidade na tinta. Mas é muito raro isso porque é interessante usar uma água de qualidade, né? Então aqui uma goma arábica, eu preciso de goma, pigmento, pó, pigmento, né? E água e goma. E eu tenho aquarela. Como material auxiliar, também é interessante ter uma máscara, né? Existe uma máscara brasileira da Acrilex muito boa, a borracha é brasileira, tá? Então não existe muita industrialização nisso, tá? Acho que da Acrilex ou da Corfix também, da Gato Preto. eu gosto bastante, por acaso que eu não peguei, não trouxe aqui, tá? Mas é uma máscara que eu gosto bastante, da Máscara Nacional. E aí outro material auxiliar também bacana é ter esses pincéis que eu coloco água. Então quando eu vou viajar, eu vou pro mar, alguma coisa assim, faz tempo que a pandemia não vou, né? Mas esses pincéis você coloca água aqui dentro deles, tá? E aí você vai trabalhando à medida que a tinta vai... Eu não aconselho vocês a colocarem a aquarela pronta aqui, tá? É um desperdício de material e de tudo, porque também você vai ser obrigada a usar só aquela tinta que tá aqui, tá? O que mais que eu queria mostrar pra vocês? Eu acho que é isso, acho que podemos começar... Ah, eu uso também, deixo na mochila, então a aquarela ela pode ser em bisnaguinha, como vocês viram, ou em pastilha, tá? O kit pode vir pronto ou você pode comprar avulsa, eu tenho as aquarelas avulsas dessas aqui, tá? Então eu tenho, por exemplo, um kit que eu fiz lá, coloquei numa outra caixinha, só com tons de azul, por exemplo, tá? Então eu compro os tons de azul em separado, então vocês não precisam desse kit que o fabricante te sugere, tá? Isso aqui é só por uma praticidade, aqui tem um pincelzinho aqui, ó, que interessante, e isso aqui é só por uma praticidade por caber no bolso, por caber em áreas pequenas mesmo, então eu faço um kit de, tipo, um lemosquine pequenininho, uma caneta, um pincel e acabou, tá? Isso aqui é, eu tô com o material pronto pra fazer um, pra fazer um trabalho. Alguma dúvida nesse momento? Falei muita, falei, fico falando correndo, assim, com certeza vou deixar passar alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, pode me perguntar agora, quiser que eu, que eu mostre alguma coisa. Eu tenho só uma dúvida. Pode falar. Eu ia dizer, só quem quiser também pode colocar no chat se precisar, tá? Tá, é sobre, na verdade, tu falou da aquarela pastilha e a bisnaguinha, né? E a líquida? A aquarela líquida é isso aqui que nós vamos fazer agora. Isso é a aquarela. Então, eu vou colocar, vou pegar a pastilhinha, deixa eu pegar uma aqui. Porque tem aquelas, não sei como é, acho que é a Ecoline, que é uma marca específica, né? Não, mas aí é outra coisa, não é aquarela. Era isso que eu queria saber, se é aquarela líquida ou é outra coisa. aqui do Icoline. Não, é a Ecoline, é um outro material. Ele tem um veículo que tem álcool na composição, tá? Então, ele não seria aquarela, tá? Seria uma outra linha de material. A aquarela, ela é pigmento, goma, e eu, aquarela, ela vai acontecer agora que eu gostaria de falar. Ótima pergunta, tá? Essa tua. O que que é aquarela? Esse tubo de tinta aqui não é aquarela. a técnica aquarela, tá? Não é. Eu preciso, para fazer a aquarela, de um processo de três coisas. Dessa tinta que está aqui, já preparada, que está aqui dentro, tá? Eu preciso diluí-la em uma superfície porosa. Se for de algodão, fantástico. Ou que tenha uma porcentagem de algodão. Ou que seja um material que tenha algum tipo de superfície que agarre isso. Ou por camadas, por prensa de camadas de algodão ou de celulose mesmo, porque existem papéis excelentes de celulose, tá? De massa de celulose. Mas o interessante seria um papel que seja 100% algodão. Então, quando que a aquarela se dá? Eu, como que é o nome da pessoa que perguntou para eu responder especificamente dela? Taliani. Oi, Taliani. Tudo bom? Então, aqui, eu vou pegar, coloquei a tinta aqui. Dá para ver bem? Vocês estão me vendo bem? Aí, aqui, ó. Eu vou colocar a água aqui, tá? E posso colocar a água e já preparar a tinta. É a mesma cor, tá? E já fazer uma determinada densidade. tá vendo? Então, aqui, eu tenho a aquarela sendo diluída. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que seria no, no, aqui na pastilhinha. A chance de eu derrubar tudo daqui a cinco minutos é gigantesca. Então, ó, aqui tá duro, tá? Aqui tem um, aqui tá mais úmido, né? Quando eu tiro ela molinha aqui da bisnaguinha. Como se fosse uma consistência de pasto de dente, tá? Aqui tá sólido, tá? Olha, eu coloco água e eu vou ter a aquarela. Posso daqui também preparar como aqui, ó. Como essa. Tá? Então, a sólida, ela é muito prática. O que que acontece com essa tinta aqui no ar? Nada. Ela evapora a hora que eu colocar a água de novo daqui a um ano, eu posso usá-la, tá? Então, inclusive, quando acaba aqui as minhas, as minhas tintas aqui, eu venho aqui, espremo a uma cor que eu queira, eu tenho mais que um desses aqui. Tem um de bolsa e tem um de emergência de mochila. E aí, aqui, eu, você pode colocar a quantidade que você quer, deixa um pouquinho no solo e vai secar. Tá bom? Aquarela. Eu vou colocar, então, eu preciso da beleza da água. Coloquei a água aqui, tá? Tô colocando água aqui. Vou pegar um pincelão. Tá vendo? Dá pra perceber o brilho da água? Sim, dá pra gente notar. E aí, aqui, quando eu coloco o pigmento aqui em cima, existe uma reação. Tão vendo? Isso é aquarela. Tudum! Também é aquarela eu colocar esse mesmo pigmento, não sobre uma superfície molhada, não sobre uma superfície úmida. Eu posso colocar sobre uma superfície seca, que é o que estou fazendo aqui do lado. Tão vendo? É interessante? A diluição que eu fiz ali antes, eu vou controlar quanto que eu quero dessa transparência. Agora eu vou colocar mais água, tá? Então, é esse jogo de aquarela, né, da técnica, é o papel que vai me dar um determinado resultado, uma porosidade, uma textura, a quantidade de água, a água que eu coloco, se é água do mar, se é água do rio, se é uma água com sal, se é uma água que eu rezei antes, sabe? Então, depende da água também, é uma interferência, tá? Então, se eu for pegar, usar uma água destilada, se eu for fazer um trabalho profissional, por exemplo, eu vou usar água destilada, tá? Se eu vou usar uma água que tirei da torneira, dependendo da quantidade de cloro, tudo isso vai alterar o resultado da aquarela. essa beleza dessa transparência aqui, onde eu vejo a camada do papel, onde eu vejo esse, como que eu coloquei se eu coloquei com força isso aqui, sabe? Se eu fiz isso de uma forma delicada ou não, se, ao contrário disso, eu fui levemente colocando pequenas inserções de cores aqui, fui fazendo com que isso dançasse aqui em volta, um pouco do que eu falei do tempo da aquarela no título da oficina foi isso, como esse papel vai começar a absorver isso, eu posso interferir nesse tempo de absorção com um secador de cabelo, se eu quiser, né? E, às vezes, esse momento em que eu tenho que esperar o tempo de secagem desse material, observar como essa água se movimenta, é como alguém observar a água passando um rio, sabe? é essa poesia, né, que a aquarela nos reserva, assim, que são incontáveis situações, na verdade, né, que vai ser muito particular de cada um de vocês quando vocês estiverem fazendo. Ao movimentar o papel, né, quando eu posso deixar que isso aqui seque, eu posso fazer outras superfícies aqui em cima, existem infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. Quanto mais transparente eu fizer, eu posso fazer uma cor, uma pétala, só fazendo brincadeiras de transparência de cores. Então, aqui começou a secar, deixa eu ver, quase secou. E agora, eu vou fazer uma transparência de cor aqui, tá? Pra vocês verem. Tô usando a mesma cor aqui pra... Vocês conseguem perceber a cor aqui de baixo? Percebem a camada? Então, por exemplo, os ingleses são, eu acho lindo isso que eles mostram, cada vez que eles vão fazer alguma coisa, eles deixam a camada de baixo aparente, assim, sabe? Como se fosse mostrar um processo do artista, isso é muito bacana, você vê o processo artístico do... de quem fez, como que ele raciocinou. Na aquarela, eu consigo ver os segredos do artista, eu consigo ver o lápis que ele colocou por baixo, não se apaga o lápis, eu consigo ver qual foi a primeira camada que ele colocou, qual foi o gesto, o raciocínio, e como ele foi sobrepondo essas camadas. Eu gostaria de fazer uma atividade com vocês, eu gostaria de saber quem tem material. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tem como a gente saber, será que o pessoal, quem vai fazer, quem tem alguma pergunta? Não sei, se alguém está aí com material em mãos, eu acho que depois a gente compartilha no grupo lá, né, Rô? Até você estava comentando no início, eu acho legal você falar novamente como que vai ser a ideia do grupo, né, de poder, quem não está conseguindo fazer exatamente agora, poder fazer e ter talvez um feedback teu daqui um dia, né, dois dias. isso, vai ser um grupo temporário, tá? Não é um grupo que depois vocês podem sair a qualquer momento, né, mas assim, eu gostaria de ver o resultado da oficina, por favor, que vocês me contassem o que vocês acharam, e como a gente está falando de algo muito delicado, muito poético, às vezes você não consegue fazer nesse momento, você quer ouvir o que eu estou falando, ou, né, ou você vai ter esse insight mais tarde, então você pode fazer, eu vou dar um tempo de um ou dois dias, caso você queira partilhar amanhã ou até sexta-feira o resultado disso que a gente está vendo. Vamos supor, Rosângela, eu não tenho aquarela, eu, a gente está numa pandemia, não tenho como ir comprar aquarela, tá, né? Então você pode utilizar café, por exemplo, um café mais forte, tá? Você pode, se você tiver aí um café aqui, um papelzinho pequeno, é, e você pode experimentar fazer aquarela também, com, no caso, não um material que vai ter muita permanência, né, mas você pode usar um pouquinho de terra ou uma flor, esmagar alguma, eu gostaria que vocês tentassem fazer, independente do material, eu não gosto nunca que o material seja um empecínio, sabe? Então vamos lá. Que ótimo, mas tem algumas pessoas que estão aqui com material sim, alguém, algumas pessoas vão fazer agora, tá? E legal você deixar essa oportunidade aí para o pessoal fazer depois também. Então nós vamos fazer uma insinuação abstrata, abstrata, de uma paisagem, tá? Então vocês vão, o papel que vocês tiverem, nós vamos utilizar o horizontal do papel. Nós vamos imaginar, não a metade, um pouco, dois dedos acima da metade, se vocês quiserem, eu vou fazer a lápis para que vocês tenham um guia, mas vocês não precisam desenhar. a gente vai fazer uma insinuação aqui de uma linha do horizonte. Quem tiver vela, tá? E quiser resguardar um... Então eu não vou passar máscara aqui porque não vai dar tempo. E quiser marcar um horizonte, alguma coisa aqui, pode... Eu estou fazendo uma marcação, uma proteção do papel. ou eu posso ter o cuidado, como eu fiz aqui, em não passar a água. Aonde eu passar a água, eventualmente vai acontecer uma... um vazamento de tinta, tá? E essa imprevisibilidade, essa... esse jogo que a tinta faz com vocês, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão me falar depois. Isso é fantástico, tá? Os acidentes, as gotas, isso é tudo muito... A inate, isso é tudo muito bonito. É um... É como se fosse um presente do papel pra vocês. Então aqui, eu vou passar, vou insinuar aqui um... Nas laterais, uma galhada, alguma coisa assim, ou uma luz qualquer que eu deixo. Eu estou fazendo uma insinuação de paisagem. Ok. Agora eu vou passar água pura aqui somente na parte de cima. Então, de pão, um pouco de pão, um pouco de pão. Passei, tá? Reparem que eu não passei embaixo, só passei aqui, tá? A água, ela não é nem algo que eu vou deixar encharcado E nem algo que eu vou deixar só assim, uma aguazinha É úmido Agora, eu vou preparar um tom de azul Pode ser um tom meio rochado Se vocês quiserem misturar azul com Eu vou deixar caudaloso dessa maneira aqui Pode ser num pires que vocês tenham Eu não tô no meu ateliê, tá? Então eu fiz aqui pra conseguir ter a internet mais alta E vou passar Ó a minha mão, como é que vai com o pincel Deixa eu virar aqui pra baixo Ó, tô vendo? Eu sempre me posiciono de forma Que eu vejo o que eu estou fazendo Não assim Tá? Não assim Então, olha aqui E vou encostar aqui embaixo Só encosto Eu não preciso fazer nada O que que tá acontecendo? Eu não tô passando em cima Tão vendo? Ó, vou passar mais uma camada Agora eu tô passando um azul mais escuro Só o fato de eu ter feito isso Agora eu vou virar um pouquinho pra baixo Ó Ele começa a formar A insinuar Coisas Tão fazendo aí Podem forçar um pouquinho mais Tô fazendo linhas, ó Eu vou insinuar agora Algumas árvores ao longe, tá? Então, essa transparência e esse fogo que eu vou conseguindo aqui atrás Posso fazer com que isso volte aqui Se eu quiser, ó Tô fazendo Eu tô virando o papel novamente aqui, tá? Posso fazer com que isso decante Poderia, nesse momento Com algum efeito da água Essa água tá em suspensão no papel Eu posso tirar Eu vou tirar aqui de propósito alguma coisa aqui, tá? Ó Fiz uma Uma borracha de papel, ó Tá vendo? Vou fazer aqui só Vou fazer bem forte aqui pra que vocês vejam Ó Uma borracha, ó Ai, que curiosidade Tá fazendo, Cleidiane? É Nesse momento eu vou precisar Dar uma passadinha de secador de cabelo aqui, tá? Como é que eu faço pra tirar o som Pra não deixar vocês? Você desliga teu áudio É, Rô Eu tô fazendo sim Tô tentando registrar aqui pra você Não tá ficando tão bom quanto o seu, né? Mas eu tô tentando Aproveitar Passando o recadinho Não esqueçam de preencher o formulário da presença, tá? Enquanto ele tá úmido, tá? Eu vou fazer ainda uma Tá úmido ainda, tá? Não quero que seque totalmente Vou brincar com isso Com essa possibilidade De deixar meio úmido ou não E vou Eu fiz uma linha Presta atenção agora Como que eu vou resolver isso Eu fiz uma linha E agora com o pincel 90 graus Assim na minha mão Eu vou aos poucos Ai, escapou demais Não era pra você Ser você pincel Era outro pincel É pra ser um pincel melhor Tem alguns pincéis que vazam a A tinta Então é interessante pegar um pincel mais Que tenha uma absorção maior Então aqui Tá vendo que ele ficou um zero aqui E eu vou aos poucos Deitando o pincel Fazendo Algumas em alguns momentos Só não precisa ser nada muito Então eu já tenho Aquele fogo ali atrás Eu tenho Esse fogo Eu poderia fazer Mais vezes, tá? Eu fui com medida Assim Eu quero Eu quero que vocês vejam Isso de uma forma mais Pausada Assim Daqui a pouco Eu vou fazer um mais fortão Ok? Posso fazer alguma textura Aqui Posso Brincar aqui Agora eu vou fazer Na parte de baixo Tá? E vou fazer ao contrário Eu vou pegar Essas massas Que eu fiz aqui Tá? E vou brincar Como se fosse Uma água Aqui Posso insinuar Uma terra Aqui assim Ó Ó minha mão Então eu não Eu não tô muito preocupada Que isso vai ficar Ó maravilhoso Nada disso Deixem a O gestualismo acontecer Deixem as A Deixem que Deixem que essa conversa aconteça Deixem que essa conversa aconteça Ok? Aqui poderia deixar secar um pouquinho Mas Eu vou começar a trabalhar Só com água Uma tinta super transparente Agora Vou fazer mais uma quantidade De tinta mais escura E agora eu vou colocar aqui No primeiro plano Aqui na frente Vou colocar marrons Vou colocar outras cores Como se fosse uma árvore Que tivesse aqui E isso vai cruzar Aqui, tá? Estão vendo o branco Que eu deixei antes? Isso pode ser abstrato Pode ser um gesto Mas Não com uma referência A figura ativa Nada disso Pode ser algo mais Mais de vocês Mais algo Que vocês queiram fazer Na hora Ok Então Um trabalho rápido De dez minutos Eu posso esperar secar E posso refazer novamente Em cima desse papel Do início ao fim Tá? Do início ao fim Isso Eu posso ir trabalhando Com essas Fazendo mais camadas Aqui Trabalhando com o rosto Trabalhando com outras coisas Então isso seria Um primeiro momento Ou seria um trabalho pronto Também Perguntas Podemos passar Para o próximo Rô, só para lembrar Temos dez minutos, tá? Não, então Acho que a gente vai Fazer um trabalho Só uma Um trabalho de 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 cinco minutos Você tira Profe Oi Eu tenho uma pergunta Pode falar É Sobre a questão Assim Quando Como a aquarela Ela é um processo Muito livre Eu fico pensando Sobre essa questão Da Lavagem do pincel Porque as cores Elas se misturam Dentro dessa Paisagem que você Tá criando Por exemplo Sim Então Essa lavagem de pincel É uma passada De água Ou é Ou você Vai Você de fato Você levanta Para lavar Esse pincel Ou não Ou você Só passa Uma água Porque essas Cores vão Tornar Se misturar Não sei se Minha pergunta É muito confusa Não Perfeito Perfeito Então Se eu vou Trabalhar com Aquarela Ela pode ser Solta Como a gente Tá fazendo Mas Por exemplo Dá aula de Ilustração Botânica Ou Eventualmente Uma ilustração Não trabalho Com ilustração Científica Mas já Lecionei Então Aí É um trabalho Super meticuloso Onde uma cor Ela tem que ser A cor RN Tal Tá Então Eu vou limpar Mas não é limpar pouco É limpar muito Eu realmente Vou limpar Essa Se for uma Ilustração botânica Tá Então Eu vou trocar Essa água Várias vezes Eu vou tirar O excesso De pigmento Antes Aqui No papel Algumas vezes Eu tô com A Presta atenção Nisso que eu vou falar Às vezes eu tô com O pincel Que tá encharcado Com água Aqui E quando eu coloco Tinta Ele vai ficar Só na Na ponta Tá E engraçado Engraçado Não O legal É que A tinta Ela pode Eu vou Brincar agora Um pouquinho Com vocês Com alguns gestos Aqui Pra complementar Essa 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 pergunta Aqui Como que é teu nome? Aline Aline O que você fez? Então O pincel Normalmente Ele segura Uma tinta Que eu queira Sabe Eu consigo Depois Limpá-lo Aqui Eu tô colocando Uma tinta Só na beiradinha Tá E vou fazer Um gesto Vou fazer Uma folha Agora Vou colocar Água Tá vendo Que ele ficou Transparente Ele segurou Assim Tá É Vou colocar Agora Uma Uma Outra Cor Vou colocar Um azul Aqui no pincel E vou colocar Um amarelo Então Um pincel De qualidade Normalmente É pra ficar Separada As cores Estão vendo Aqui Eu Eu vejo Um verde Mas não é um verde Chapado Não é um verde Tipo guache É um verde Cheio de sabor Ele tem Ele tem camadas Diferentes De cores Entende isso Que eu tô falando Deu pra ver Sim Perfeito Ó Então Eu consigo Ele Eu consigo Separar isso Sabe Então Às vezes Se eu quiser Limpar Aqui A ponta Que tá Azul Tá Eu vou Colocar Um vermelho Alguma coisa Assim Não vai Não vai Ter muito Problema Ó Tá É Ficou vermelho Ele não ficou roxo Então Também tem isso Agora Se eu quiser Se eu não quero Ter esse problema Assim De nada Que contamine Uma cor Com outra Não é algo Artístico Como você perguntou Eu quero Que fique Realmente Aquele Laranja Aí eu venho Aqui Vou limpar Muito bem Vou secar Muito bem Eu vou tirar Qualquer resquício Daquela cor Qualquer Principalmente Com tons De pele Você vai ter Que tirar Tudo Pra que Quando eu Venha Trabalhar Com a outra Cor Isso fique Fique limpo Fique uma cor Perfeita É muito Interessante Também Quando você Eu estou Trabalhando Com uma cor Como essa E eu venho Com uma cor Totalmente Diferente Sobre Essa superfície E essa mistura Que se dá Aqui entre Essas cores Isso é muito Legal Alguma Pergunta Que daí eu aproveito Nesse finalzinho E respondo Abra aí Pessoal Pra quem quiser Fazer alguma Pergunta Acho que o mais Interessante Da aquarela É essa Possibilidade Do descontrole Olha que lindo Que fica andando Aqui gente Isso aqui Que eu falei Pra ela Isso Essa ideia Do descontrole Que a tinta E a água Acabam gerando Em alguns momentos Você pode ter controle Mas você pode brincar Com o descontrole Dessa água Desse caminhar Da água E da tinta Do pigmento Isso Porque quando eu misturo Verde Então aqui eu tenho Um sabor Aqui eu tenho um sabor Eu tenho vendo Verde Mas eu Se assemelha Bastante a natureza Agora se eu pego O verde puro É bonito também Mas é uma Outra característica Então perguntando aqui Rô Você tem algum papel Que você recomenda Eu não vou falar Em marca Porque eu acho Absurdo Os preços Dos papéis Agora Então eu acho Interessante Trabalhar Com um papel Que tenha Alguma porcentagem De algodão Não importa A marca Então o melhor papel Que seria Um papel 100% algodão Esse seria O melhor papel Tá Que não seja Celulose Porque a celulose Ela incha Ela infla Tá Então a gente Não quer isso Eu gosto Bastante De papel Feito de celulose Para outras coisas Então Ah mas eu só tenho Você falou Que tem papéis Muito bons De celulose Aí é um papel Muito grosso É um papel Tem que ser Um papel 300 gramas 400 gramas Perfeito A gente Acho que pode Tentar então Fazer aí uma fala Sua para encerrar Né Foi Assim Dá vontade De ficar vendo Você fazer É muito gostoso Ficar vendo Eu tentei Fazer aqui Depois eu mostro O resultado A gente vai tirar Uma foto Com eles Vamos Vamos tirar Sim Eu peço Agora que o pessoal Abra a câmera Para a gente Poder fazer Uma foto Vou fazer Um Um print Aqui de tela Todo mundo Mais um pouquinho Que eu estou fazendo Ainda aqui Gente Faz uma cara De foto Aí né Sorriso de foto Aí Muito bom Quem também Tiver imagens Aí Capturar Também pode Compartilhar Lá no grupo Coloquei mais uma vez O link do grupo Para Para vocês Compartilharem Para vocês Entrarem E acessarem Muito obrigada Pelo convite Eu adorei Eu adoro Falar de artes Então É fantástico Muito obrigada Mesmo Pelo convite A universidade Pelo convite Eu queria dizer Para vocês Pintem Façam seus cadernos Pintem A arte Lá não precisa ser Algo Num lugar Certo Numa situação Certo Pode ser Num papel De pão Nogê Onde vocês Quiserem Onde vocês Me mostrem A produção De vocês Se vocês Quiserem Nesse grupo Que a gente Que a Cleidiane Vai compartilhar Eu tenho Instagram Rosângela Grafete Quem quiser me seguir Lá E também Para ir acompanhando As outras coisas Que eu faço Eu vou adorar E eu sigo vocês De volta Para ir acompanhando Vocês Tá bom Vou mandar o link Do Insta Lá no grupo Do Whats Isso É uma forma De a gente Ficar sabendo O que um Tá fazendo Muito obrigada E se vocês Querem agora Tem um minutinho Se quiserem Perguntar alguma coisa Então A gente agradece Muito também A sua participação Nessa mostra De arte Fiquei muito feliz Que você aceitou O convite Acredito que Todo mundo aí Curtiu muito Ver você Pintar E a gente queria Na verdade Escutar mais Acho que uma horinha Foi pouco Não foi pessoal Foi pouco Uma horinha Quem sabe No próximo momento A gente possa Também Juntar E trabalhar De novo Junto A Rô E eu A gente sempre Tá junto É pra inventar Moda Então quem sabe A gente convida De novo Entrem no grupo Do Whats Pessoal Que eu vou mandar Lá o link Do Instagram Quem tiver dúvidas Quiser conversar Trocar ideias Se alguém quiser Falar alguma coisa Nesse final Também fique à vontade Usamos aí Uns dois minutinhos A mais Acho que não vai Ter problema Temos uns comentários Aqui Vou perguntar Depois Queria mais Maravilhosa Alguém vai falar Pode falar Eu só queria agradecer Achei muito interessante Porque Eu trabalho Eu sou Graduando em Artes Pela UFPR Litoral Que fica no Litoral do Paraná E O curso O curso É multidisciplinar Mas O meu trabalho Ele é mais específico Com o corpo Então eu tenho Esses bloqueios Assim com essa Com a questão Das visuais Porque às vezes É ensinado Como algo Que tem que ser Muito Regrado E aí você Trouxe essa coisa Mais fluida Mais solta E achei precioso Assim Obrigada mesmo Obrigada você Por falar isso Foi muito bom Mesmo Mais alguém Então Encerramos por aqui Mais uma vez Obrigada Rô E um bom evento Para todo mundo Aí Para as próximas Oficinas Tá Conversamos No grupo do Ates Tchau 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 Obrigada Luana Rô Se quiser esperar Um pouquinho Espero